de fogo. Tecnologia a serviço da alimentação saudável e acessível. Este é o tema da exposição Eureka 2009, que reúne pesquisas e projetos de futuros profissionais da engenharia. O evento começou nesta sexta-feira e vai até domingo. A exposição anual traz os trabalhos de graduação dos formandos do Centro Universitário do Instituto Mawad Tecnologia. Evento já tradicional na região, o Eureka 2009, tem como foco a busca por novidades na área da alimentação. Esses trabalhos são desenvolvidos em nossos laboratórios. Em geral, eles são produtos que têm uma especificidade. São alimentos que são funcionais, ou seja, eles contêm alguma coisa que uma determinada pessoa, numa determinada faixa etária precisa para complementar a sua alimentação. As pesquisas dos estudantes resultaram, por exemplo, num espumante feito de laranja a partir de um processo de fermentação de baixo custo. Ou ainda, um sorvete especialmente desenvolvido para mulheres que estão entrando na menopausa. Entre as atrações do Eureka 2009, há uma sobremesa anticelulite feita de mousse de frutas vermelhas. A jogar pelo sabor já está aprovado. Então, na mousse nós adicionamos a erva mate, a centela asiática, que são duas ervas que ajudam na circulação sanguínea e na quebra de gordura do corpo. E aí, com isso, elas ajudam a reduzir e prevenir a celulite. Mas, nas outras áreas de engenharia, a feira também trouxe muitas novidades. Que tal instalar uma parede de escalada na sala de sua casa? Ajuda a manter a forma, a gente que não tem tempo muito de fazer uma atividade esportiva. E aí, é uma coisa também que acaba sendo divertida. A gente acaba brincando também um pouco, além de malhar. Ou ter uma armadilha para pernilongos. Consiste em uma cola e nessa cola a gente colocou alguns atrativos químicos que simulam o ser humano. Quando você liga na tomada, a cola fica menos viscosa e os atrativos começam a ser liberados. Quando passa perto da cola, o pernilongo vai em direção a ela e quando encosta ele morre aí lá. A tecnologia tem outras surpresas. Hoje em dia, podemos transmitir mensagens através da água. Se você duvida, leia a frase. Estas e muitas outras atrações estão no Eureka 2009. A feira abre neste sábado e no domingo das 14h às 20h30 no Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano. A entrada é franca. O Instituto Mauá de Tecnologia sempre com novidades. essa questão da água da leitura ficou fantástica. Onde a gente pôde ler e você está no Jota Mais. O trabalho feito, não é à toa que a faculdade forma os engenheiros que vão nutrir o mercado de trabalho do que há de melhor de mão de obra especializada. Tanto engenharia de alimentos como engenharia mecânica, essa engenharia mecatrônica, essa coisa toda que está fazendo sucesso.